A Valentina ficou com vergonha, se eu ver ela tá cagando, né? Ficou com vergonha, eu odeio, olha. Eita, tá cagando, né? Ah, ficou não, dessa vez. Tava pensando aqui, sabe, gente? Essa coisa de você ser amigo, né? Assim, vamos lá. Eu vou trazer tal pessoa pra minha vida porque eu acho legal, ela é maravilhosa e tal. Você traz a pessoa pra sua vida. Só que aí, velho, hoje em dia, você trazer alguém pra sua vida que já não é do seu passado. É aí, pra vocês entenderem o meu raciocínio, pra dizer que eu tô opinando, pessoal. Pronto, geralmente hoje, eu prefiro dar com as pessoas do meu passado porque eu já sei todas as qualidades e os defeitos delas, entendeu? Tipo, eu já sei quem é a invejosa do grupo, quem é o invejoso, né? Quem é a que fala demais, né? Quem é a que rouba, né? Porque a gente sempre tem aquela amiga que rouba, todo mundo sabe, a gente fica, ó, pega o robô de novo, aí vamos deixar, né? A gente sempre tem, né? Porque aí você gosta, quer a pessoa engraçada, mas quando pode roubar uma caneta, roubar um shampoo, roubar uma coisa, entendeu? Roubar o seu marido, roubar tudo. Aí você já conhece, né? Já tá no grupo, já faz tempo. Aí você já aceita. Mas hoje em dia, você... Hoje em dia, pensar em trazer qualquer pessoa nova pra sua vida, caramba, você tem que pensar um milhão de vezes, sabe, gente? Porque a pessoa geralmente chega... Depois de tempo de rede social, então, porque a pessoa chega ótima... Porque a pessoa geralmente chega ótima, mas depois vai se revelando. Não é indireta pra ninguém, não, gente. É só uma reflexão mesmo. É verdade. Se fosse indireta, eu dizia que era. Mas a pessoa vai se revelando. Então, assim, caramba, tá difícil ver você trazer novas pessoas pra sua vida. E quando você for certo, quando você for trazer, pense nisso. Vai vir com a parte boa, mas a parte ruim, uma hora, se mostra. Né? Então, assim, por isso que eu prefiro muito estar com os das antigas, né? Porque os das antigas você já sabe tudo. Meu velho, ozelhão. Você ainda entende muito o que eu queria dizer? Que analogia é essa? E outra? Meu Deus, quem tá aqui? Olha! Gente! Dê oi, Júlio César! Ai, vai dar uma saudade da infância, né, gente? Quando você percebe que você tá adulto há muito tempo já, né? Que é daqui pra pior. Uma saudadezinha quando os seus colaboradores não zeraram só o carrinho quebrado. Começando a achar esse macaco parecido comigo. Dê oi, Júlio César, gente! Mas é, viu, gente? A gente sempre tem aquela amiga que rouba, não tem? Aquela amiga, aquele amigo. Eu acho que ninguém sabe, mas todo mundo sabe no grupo. Quando chega, diz, olha lá. Chegou lá, a gente gosta, a gente ama, a gente tolera. Mas sempre tá roubando uma coisinha ou outra da gente. Aí fica as bonitas, tudo querendo. Vem me fazer rir nesse domingo. Ah, gente! Pera aí também, não é só assim, não. Tem dia que a pessoa não tá, não. Não tem o que... Tem dia que a pessoa não consegue, não. Vou até o que, hein? Palhaço, é? Quem bateu 26 milhões Quem bateu 26 milhões Foi Carlinhozinho Foi Carlinhozinho Galopê! Você acabou de perder 30 segundos da sua vida. E aí? E aí? Culpa minha? Sabe qual é o problema? Que você não consegue mais disfarçar Que é loucamente apaixonado por mim Eu vou fazer o quê? Percebeu agora? Se você não consegue tirar os olhos de mim, cara Tá olhando pra minha boca Olhando pro meu corpo Olhando pro meu sovaco cheio de cabelo E aí? O que é que eu posso fazer? Já era, mano Tá hipnotizado? E aí? Entrei na sua mente E agora? Quer me beijar? Não pode! Sou casado Isso é tática de prender atenção Vou ensinar como perder a atenção do seu público No meu curso CarlinhosMai.turbo Que vai pagar essa internet Gente, uma qualidade minha Eu sou limpinho Entendeu? Pode falar tudo de mim Mas eu sou limpinho Eu sou cheiroso Sou higiênico Sou muito higiênico, ó Tomo muitos banhos durante o dia Entendeu? Sou limpinho mesmo Eu não gosto de gente pórrica, não Suporto Entendeu? Fedeu perto de mim Eu jogo logo um desodorante Jogo um sal grosso Eu, hein? Gosto de gente cheirosa Perto de mim Me abraçar com o fedor de sujo E outra Muita gente que tem dinheiro Viu? É pórrica Eu conheço algumas Diga Não tomou banho hoje Não foi colega Chega de grude Eu não gosto Eu já é tiga Já não ando Gosto nem que me beijam Gente, pórrica não Vou ali saber como é que tá o humor de mamãe Gente, falar nisso Tem uma coisa pra contar a vocês Tão babado Que vocês vão ficar no chão Segura só mais um pouquinho Meu Deus Como ele tem bom gosto A pessoa que nunca mais ia entrar na minha casa A pessoa que nunca mais ia entrar na minha casa Eita, mulher sem palavras, viu? Gente, realmente tava dando um gelo na minha mãe a semana todinha Porque ela é pronta Vocês não sabem que ela é pronta, não Ela é boa, boa Tanto é que hoje ela tá toda soltinha Ela tá sonsa Porque eu tava dando um gelinho nela Entendeu? Ela não é gente ruim, não Mas quando a bicha quer ser Tinhosa Acabou aí Sonsa Mas na minha mãe ela pia Ai, peguei no flagra Bota a lasanha aí Bote Bote Bote, vai levar não Essa tá uma delícia Bote Que menino? Vai ter um pedacinho A gente vai dar tudo Pô, vem Não Tira um pedacinho e vaze Gente, eu tô mantendo ela sob controle, viu? Ela tá babada aqui em casa Ela tem entrado, tem pegado as coisas que ela quer Não, meu amor Não é porque você é mãe Não vai de jeito nenhum Solte 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 Lucas Solte Manda ou não Solte Vá Solte Vai comer a ousada Não Quer levar o arroz de forno? Ué Pega, pega Mas esse aqui ele não vai comer não Saia 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 Lucas Lucas, me ajuda aqui Lucas Lucas, me ajuda aqui rapidinho Lucas Lucas Vai, ajuda aqui Guarda isso aqui Ela quer levar as coisas que a gente mais gostou Não Pega, pega, pega Pega, Lucas Pega, pega Puxa sem medo Pega aí Sem paz do jeito nenhum Saia Não vou Não Pega aí Lucas, pega aqui O que eu tenho que fosse pra minha mãe Pegue Vá Porque ela tá desesperada Vá Pega aí Para que você Pega aí Vem cá, cadê Tudo velho Vem cá Me dê Pega aqui Lucas Lucas Vamos Lucas Mamãe Eu não vou deixar não De jeito nenhum Que eu amei demais Lucas Volte Lucas Vamos Lucas Lucas É bestalhado Solte Solte Ela quer Ela tem que comer Lasanha toda É mijar É mijar Vamos Vamos Ah, pronto Vou botar um cadeado É a maneira de entrar aqui E roubar as comidas Não é lasanha não Mamãe É lasanha Vamos Sai daí É uma puta Deada Eita Pris Lasanha Ah, é Vem cá Bota pra aqui Vá, por favor Não Não querida Eu vou passar Pra outra Eita como ela é usada Que velha usada é essa Tá velha usada Preto Já vem ela Lucas Já vem ela Boa Oi Eita Tá chovendo Viu Deixa não Eita Ninguém Você vai estar Muita comida no bar Vai comprar Muita comida no bar Os pobres assim Olha papai Mamãe Não vão dar não Que já tem comida Velha usada Lucas Você não vai sair daqui Com essa lasanha De jeito nenhum Tire um pedaço Não vai levar toda não Vai Eu gostei Não Não, 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 não Lucas 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 Aja menino Aja É a velha roubando a lasanha Boa Boa Ai Ai Não Capa o gato Eita Chega Meu irmão Pega Lucas Lucas Vai Lucas Lucas Ela pegou E quando ela perceber Que levou a errada Que a lasanha ficou Eita Voltou Eita Ok Ok A lasanha ficou Meu avô A lasanha é essa A senhora levou a errada A senhora levou o arroz Aqui é a lasanha Olha É arroz É arroz É arroz Não é medo Trouxe o poema É a lasanha Oh A lasanha é aqui E a outra Arroz Arroz 1 a 0 não é muito legal eita ela decepcionada me deu um pedacinho me deu um pedacinho a bichinha gente olha essa tela que alguém pintou a mão pra mim diga aí Meu Deus do céu Olha Que perfeição Quem foi o artista? Gente Oceano Costa Quem mandou, hein? Olha Diga Pintar da mão, ó Pintar óleo Diga aí Eu achei Sou eu, mamãe Sou eu Quem trouxou? Olha, é isso que eu não gosto de mamãe É porque ela vem toda hora E fica curiando ali pelas brechas, ó Gente, tá virando um problema, viu? Morar do lado de mamãe Olha, ela não entende o que é limite O que é privacidade Olha Olha, mandou chegar o cu dela, hein? Abre a sua casa, menina Aí, vestido de catapora Já tá querendo vir aí Ah, ah, tem palavra não Nada Se eu entrar Você vai mandar ele pra fora Pra casa Vai pra casa Pra sua casa Vai, menina Minha casa é aqui Cala a boca Entapiando aí Entapiando Entapiando Quer não? Não Não, quero não Vai pra casa Pra sua casa Vai com seu marido Pra sua casa Você vai estar no mundo Eu pago muito Ah Mamãe tem palavra não Ah Eita Ah, zero palavra É que nem entrar Mas nunca aqui Nunca mais vai entrar Na sua casa Dois minutos depois Ah, ah, ah Olha aí É tapiando É tapiando aí Meu marido é esse Lucas dausadia Pra dausadia é muita mãe não Viu, Lucas Elas tomam conta de tudo Viu Gente, vocês me delus a vida É mandado Eu comprei uma coisa de R$60 R$70 Sim É, né? Tão bonitinha Dela seta aqui Sim Mandei a fofa Sim Mandei pra mim Pra dar filha dela Ela comprou uma pocaria Pra mim Como? Uma feia, né? Olha aqui Olha aqui Mulher, deixa de ter a linguagem Ela comprou duas vezes Lingóico Pranto, né? Na língua não é não Eu tô certa, viu? Eu tô certa, viu? Você tá errada Desde que nasceu, mamãe Eu tô errada Eu tô errada Tá Nada a ver Eu tô certa Todo mundo diz Todo mundo diz Pai, eu tô certa Eu não tô certa De que agora? Eu tô certa Eu disse a ela Eu disse a ela Tá certa de quê? Que até eu me perdi Você me dá uma doença Você me dá remédio Doença de quê? Doença de quê? A minha roupa Ela botou um pano Cheio de cabelo de gato Tá separado de chão Da língua Tá falando da língua Ela misturou com a minha roupa Você tá em qual assunto, meu amor? Eu tô certa Doença assim De pelo Eu não me importo que lave pano de chão na máquina Mas lave separado Pra quem botou um pano de chão Tá separado lá Cheio de cabelo de gato Ela misturou com a minha roupa de vestir A roupa de vestir Tava toda depressa Tô dentro do barco Ela tá falando de quê? Eu tô indo pra porta da máquina A roda da máquina Cheio de cabelo de gato Eu vi e fiquei calada Não disse nada Calada? Que cabelo de gato, mamãe? Ah, velha Maria Vai pra sua casa Ela tá falando de quem? Ela ia ficar mais braba Ela ia ficar mais braba Ela ficou braba Porque a pano ela tacou E eu não venho mais pra você me encravar Porque eu não gosto dessa brincadeira Fale da língua Fale da língua Eu tô falando Eu tô falando Que a senhora, ó Passa pano na língua Dá pra passar pano na língua É, agora vai pra cima Me dê o dinheiro, né, santa Pode me dar o dinheiro Que eu quero pagar na língua Que eu tô devendo Pode me dar o dinheiro Me chamar pra clavar A culpada E não me dar o dinheiro Ó Deve ele na escara Na dona Lígia É, lá vem no seu nome E a senhora faz o que com o seu dinheiro, hein? Acabou, todinho Eu não vejo o que você faz, meu amor Olha que tapinha do canto Não é série, não, meu Deus Não é série, não Não é senha Não, não, não é o peito Eita, filha Eita, filha Eita, filha Vou falar em banana nanica Ainda O que foi, franjão? Você faz tanta Me faz tanta rara Você é filho E eu sou mãe Eu posso lhe bater Não pode me bater, não Você pode ajeitar essa franja Que tá na boca Pega aí, franjão Sua casa A senhora quer tá em tudo Quer tudo Você quer tá em tudo Você quer tudo Ai, deixa Ai Tem mamãe que estamos tendo tretas Porque se deixar Ela quer tá o tempo todo Nas minhas festinhas Dos amigos Entendeu? A bonita quer ficar Pra gente tem tudo E eu já levo ela pra tudo Tem coisa que não é pra mãe, não Ai, tá falando mal de mim Pra todo mundo nas ruas, viu? Na cidade A senhora tava esculhambando As minhas amigas Foi Pra quê? Esculha Tá com a franjão Caramba Oi Deixa eu lhe dizer aí Não Pede Mãe E do nada Um mó de coco aqui, né? Mamãe é babado Transformar a casa dela Na casa da vila Entendeu? Ficou até sofisticado A senhora A senhora tava esculhambando As minhas amigas Foi Esculhambando Quando? Ontem Não Esculhambou Eu disse que Tava com medo E você brigar comigo E você não brigou comigo? Você não brigou Por causa do soldado Que tava aí Que soldado, mamãe Que soldado, cabelinho Não brigou comigo Mas do soldado E o vestido dela Que tá com catapora Devo avisar ou não? Gente, eu fiquei pensando aqui O Babau não tá namorando Faz uns oito dias Por isso que você estressou Mas eu vou dizer, viu? A Emily é insaciável Eu acho que o coitado Não tá dando conta Acredito eu Que o problema não é o aniversário Entendeu? O problema mesmo É o fogo eterno de Emily Conheço, gente O coitado tá sem gás Sabe? Ele babado, viu? Assim que o queijo Quando ele é bom Ele canta no dente Ele canta? Parece que quando você mastiga a elezinha Ele dá aquelas Ih, é Então vou mandar ele pro The Voice, querido Bota pra ver se ele vai cantar Mentes tão bem Que parece verdade Tudo que você me fala E vocês viriam assim Pai pra cá Não é excelente mãe Isso aí não posso negar Agora é insaciável Por isso que ela brigou Desesperada O Babau Tá oito dias Sem fazer amor Eu tô preocupada Não sei aqueles remédios É não, querida Entendeu? Não é jeito nenhum É babado, viu? Ela é foguenta, foguenta Meu amor Pelo amor de Deus, viu? E pode falar Só tá a gente aqui, né? É ela que não deixa você descansar, né? Você sabe Entendeu? Ela tá numa fase fogosíssima Porque ela só ligou pra gente Porque você deixou de trepar Foi Enquanto você tava só triste Tava tudo óbvio Quando ela sentiu que você não tava comparecendo Ela surtou Conheço Desabafe Você não é homem de ferro não, viu? Viu? Ela perguntou Na boate Você como irmão dele Você já viu seu irmão assim Sem querer namorar com alguém E outra coisa Ela reclama que você E outra coisa Ontem na boate Ela me reclamou de uma coisa Ei Ela reclamou pra gente Que você não tá usando a linguinha, querido Ok, homem Que você Foi não, Lucas? Foi verdade, hein? Foi verdade Entendeu? Bota essa língua pra cantar Porque ela tá preocupada Né, né, Cunha? O quê? Não quer isso Não Porque assim Ela é uma gostosona Então ela é insaciável E você tá tapeando Que você não tá conseguindo dar conta Eu quero me dar assim É interessante ver uma mãe gostosa, né, gente? Não é não Não é gostosona A Emily ama ser gostosa Impressionante, olha Ela adora Lucas Fale com ele Bota essa língua pra funcionar Porque ela fez várias críticas Ela fez várias críticas, querido Entendeu? É não Tô conversando com ele de ontem Que você me disse Entendeu? A bebida entrou A verdade sai, querido Foi não? Uhum Babau, quando vem o aniversário do Miguel Você se preocupou Eu vou lhe dar um arroba no dia da festa Ok Vou lhe dar um arroba no dia da festa Pra você se animar Porque meu filho tá uma dor, viu? Vai, vai, vai Pra você recuperar Galera, vai lhe ajudar Fique tranquilo Lucas, cuidado, viu? Lucas, cuidado, viu? Eu não confiava, não Olha pra onde ele já tá indo Caga um pra cá Ó Radical E o menino fica de boassa Lucas Ele tá frio Ele tá de boa Ele quer que você saia da casa dele Gente, pai de Emel Querendo tretar com a gente aqui, viu? Dizendo que a mandioca deles lá de Londrina É melhor do que a da gente E a banana A nossa mandioca é mais gostosa A nossa mandioca Surra a mandioquinha de vocês A nossa lá é amarela A nossa é branca E aí? Essa branca de vocês é pálida Passado Passado A gente tem a amarela também E a sua banana? É melhor que a nossa banana em quê? Nossa, a taia, a nanica Ah, pequenininha A bananquita A nossa é bananão, querido Bananal, entendeu? Aquelas bananas pesadas Graúdas Sabe? Que pra fazer uma salada de fruta com ela Tem que ser só ela Uma banana só resolve tudo A banana é nanica, Osvaldo Não, querido, não Então assim, nem a sua mandioquinha Nem a sua bananinha Surra a nossa Entendeu? Eu vou pegar uma banana e botar na sua mão E você vai sentir Como a nossa banana Até o queijo Até o nosso queijo é melhor Aí você pegou pesado Pergunte meu pai Quanto tempo ele produz o queijo dele? Há 40 anos, querido Eu gosto do nosso queijo Eu não sei se é porque eu nunca encontrei a... Mulher saia do nosso estado Mulher saia do... Deixa eu buscar um queijo lá Larondrina? Ele trouxe o queijo Ah, você trouxe? Bota o queijo aqui na mesa Bota Bota o queijo aqui na mesa Dê oi a Júlio César, gente Esse aí foi o queijo? É Tô achando meio sofrido Meio derrotado Não, mas você vai ver o sabor desse queijo E é? É Essa goiabada é nossa, viu? Não ia querer se esquivar, não Bota aqui Deixa eu provar Deixa eu provar Deixa eu provar É bom Não tem sabor de queijo Não Porque o queijo vocês nunca comem De verdade O queijo da gente é mais saboroso Nossa Eu achei borrachudo Primeiro que o queijo de vocês é quadrado É de vaca mesmo esse queijo? É Porque as vacas Produzem leite aguado Aqui Oswaldo saia do nosso estado A nossa costela lá é melhor Costela de boi Melhor do que aqui Leve sua família, Oswaldo Saia O queijo de vocês é bom Mas eu não vou dizer que é bom Só pra não dar mais moral Entendeu? Eu comprei uma costela aqui Sabe o que falaram ali quando eu cheguei lá no Paraná? Falaram que era com o céu de jegue Valei Mas sua filha veio amarrar o jeguinho dela por aqui Hein? Não teve queijo, mandioca amarelo e banana nanica certo, Oswaldo Oswaldo, saia do nosso estado A impressão que tem do Miguel Que ele tá com verdades pra dizer na cara das pessoas E tá segurando pra não dizer Sabia? Olha pra isso Parece que ele tá sem um Miguel, querido Olha É a banana de vocês? Achei meio praficada Mas aqui tem dessas também, gente Tem, sim, Oswaldo Oswaldo Querido, não faço esfregar essa banana na sua cara Que eu digo a você que tem Poxa, a banana que a gente tem aqui, normal A banana nanica? Tem, tem A nanica originalzinha? Originalzinha Seu cunhado tem Seu cunhado Aí tá bombando É, amiga, as coroas tudo dizendo que seu pai é bonito, viu? Olha aí, tá cada minha mãe Tudo dizendo O zoião azul aí só quer ser o Leonardo Marisa, vem cá Olha como ela já surge, olha Tem como ele fica todo, todo O que você fez? Até agora, nada Só dizendo que a banana dele é melhor do que a da gente A banana nanica dele Ah não, mas é A banana dele é melhor mesmo A nossa Fazendo propaganda A nossa Sei Ela é mais do lado de quem, Marisa? Do pai ou seu? É mesmo? É por isso que eu quero ter filha mulher Sabia que eles vão sempre ficar do lado do pai Eu sinto isso Gente, olha essa história Viu? O primo de Emily tem uma Tem uma hamburgueria É hamburgueria também? De lanche Lanche Faça propaganda Qual é o nome de lá? Chechel Lanche Chechel Lanche E aí Londrina E aí você fez o que? Me conta Treinei uma funcionária Treinei ela Trabalhou bastante tempo comigo Trabalhou Olha que ela ficou boa Boa, boa Aí ela foi trabalhar numa outra lanchonete Melhor ainda E qual é a lanchonete? De burger Ei, a minha é? Ei, lá tem Londrina, é? Tem Londrina Gente, será que o Miguel quer conversar Desabafar alguma coisa? Parece que ela morre lá Quando o médico diz Não sou eu não Ela diz É dois São três Ela quase que ficar Ela gravou Gente, é preciso conversar com o Miguel Bota na boca Vai a revolta dele aí Não Aqui não Na minha casa não Vai embora Ó Eita, ó Na minha casa não Tô cansado de alimentar vocês Ele deve tá pensando Ó Ó Na minha casa não Vai comer na sua casa Aqui não Pegue sua fama Ele vai embora Pegue sua fama Ele vai embora Bota o mesmo biscoito Pra eu ficar escravando biscoito Ó Não Morto de fome Ele deve tá pensando Ó Eita, aí você me irritou Vai comer sim Aqui na minha casa não Já não basta ter que alimentar sua família Seus irmãos Não Vai comer na sua casa Ele tá pensando Não tapa na cara dele, Miguel Ele vai comer sim Que você tem que aprender a ser uma criança Que divida Vai dividir sim Isso Aqui na minha casa não Aqui não Na minha casa não Morto de fome Gente, vocês não vão acreditar Estamos aqui em reunião de família Porque Emelio ligou Diz que babau Tá desesperado Por causa do aniversário Cês lá que ele tá Não tá já preta Por causa do aniversário Aí correu Aí correu todo mundo pra cá Porque ele nunca fez Uma festa grande Dessa Aí estamos aqui Todos reunidos Mas já deu certo Ele já tá ótimo E a festa vai acontecer É real Miguel, querido E aí, hein E aí, babau Tá melhor, querido? Tá, tá Ele teve febre, gente Cês acreditam? Não foi? E aí, me desesperado Aqui, liga pra ti Liga pra todo mundo Sabia mais o que fazer Sabia mais o que fazer Mas pegou no carro dela Quando ele não queria mais pimpar Quando ele não tava pimbando Fazia sete dias Por causa do aniversário Aí a bichinha endoidou Eita, Miguel, hein Não, mas Não, mas Não, mas Não, mas Não, mas Não, mas Não, amiga, diga Não, aí eu falei Quando chegou Nessa parte Eu falei, não Tá, não Vamos fazer de errado Aí viemos todos aqui Resolver esse problema Trouxe os viagras Vai dar tudo certo Mas a festa vai acontecer Meu filho E diga uma coisa a todos Que vão pra essa festa, viu Por favor, leve presentes Pra compensar Né, pra compensar, viu Não chega lá de mão Abandonando, não Vão Viu Levem coisas Porque assim Tá babado esse evento, viu Gente, eu quero agradecer A todos vocês Quero agradecer A Tio Carlinhos Quero agradecer A Deus Porque agora Eu tenho uma casa De piscina Gente, decidimos Vamos ter um Semana que vem Semana que vem Menina ou menina Vai ser uma menina Pra fazer companhia Pra fazer companhia O Miguel Não sei Se tu prepara Você vai ainda Gente, vai entrar na hora De a gente ter o nosso Todo mundo já quer Se a gente tiver Vocês criam Eu não vou criar Eu posso ter Tipo assim Fazer as fotos Organizar Nos eventos Estar junto Fazer mais de um ano E quando fazer cocô Aí não vou poder Estar presente Nesse evento Infelizmente não E aí que seu pai Vai ter que vender a casa Pra pagar a sua festa Como vai ficar O que é que você pensa disso Não, eu tô brincando Não se revolte Vai dar tudo certo Meu Deus Ele é lindo Eu faço isso O papai tá estressado Por causa do meu filho Vamos relaxar Ele quer vir pra mim 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 Caramba Ele quis vir pra mim Sabe o que é Eu acho também Que ele ouvia muito Minha voz Na barriga Da Emel Ele fica Pra avançar Atenção Ai Ai meu Deus A Emel Conhece quando eu quero Dar o Miguel Ele fica assim Eu quero sim Eu quero sim